Música Tribunal Distrital Dili notificou na defensor público o advogado privado Sira nebevo asistencia legal ba'arguido na insia. Ia terça semana ne, Tribunal Distrital Dili, juiz administrador Afonso Carmona rateten tu i regra banhira parte procurador ratamona recurso. Parte defesa, o se argüido na insia, nebe desconfia, envolve e a caso ilícito droga nemos, tem que ralou contestação. A foine, Tribunal Recurso se avalia a tu mantém decisão. O se tribunal, primeiro instância, que ralou alteração, o se medida, apresentação periódica, vai ir a medida prisão preventiva. Ter uma ralutator recurso, tribunal e a obrigação, a tu notificou a parte contrária. Então, seira, o tempo, seira, por exemplo, 15 dias para a tu hallowedores. Quando a gente vê notificou recursos, a parte contrária, seira, o tempo, 15 dias para a tu hallowedores. A gente vê que a gente não precisa de suprimir, a gente não precisa de suprimir, a gente não precisa de suprimir. Além disso, Juiz Administrador Distrital Dili, Afonso Carmona, informa, quando o caso de José Abito, Casimiro e José Bernardo de Jesus Suárez Niamate, se da última IH Tribunal Distrital Dili. Eu sou oficial secretário onde distribuiu esse processo de mudança, porque o meu colega de José José está fechando o presidência. E esse processo é organizado para a gente resolver isso. Eu tenho que fazer esse processo de mudança e essa processão. Eu vou fazer esse processo de mudança para a gente resolver isso. Não tem muita razão. O processo é funcionar, carrega-se e a secretária. Mas se a gente não está funcionando, é só isso. Então, caso de funcionar, precisa de investigação. Enquanto o Ministério Público, já toou na recurso e já loram ruas nulores em rua Fulana Gusto Liubá. O de contradecisa um tribunal distrital dele, quando o caso de droga não é a primeira instância, aplica-se a termo identidade e residência catir, o apresentação periódica, barguido na ICIA, não é envolve o caso ilícito de droga. Juliana Soares, Marito da Costa, Gemen.